O primeiro convidado do projeto foi o maestro Helder Trefsk. O importante é persistir e não desistir nunca, né? Siga em frente sempre com honestidade e muito, muito trabalho. Eloá Puri também sentou nessa poltrona e contou suas histórias. A juventude tem a sua... está se articulando em estudos, em pesquisa, em cultura, mas o que a gente tem a ouvir, a memória viva, a história viva, são dos mais velhos. Além do vocalista da banda casaca, Renato Casanova. Antes tinha televisão que você tinha que correr atrás, hoje tem a internet que a galera faz até o certo, trabalha muito bem. Só que aí a gente tem que correr atrás dessas coisas novas, né? Músicos de diferentes escolas, gerações e estilos participaram de um bate-papo conduzido pela também musicista Bela Nogueira. dentro do projeto X-Cast, criado para a internet e plataformas de áudio e que foi gravado na Casa da Música Sônia Cabral. É um programa de conversa, então é você sentar e ter uma troca de uma conversa ali muito genuína com o convidado. E esse é o programa, é isso, a proposta do programa é isso, conversas sinceras. Com uma trajetória profissional de 15 anos no universo da música, Bela percebeu em um determinado momento da carreira que sua obra não estava acessível para todos os públicos. Por isso, quando idealizou o projeto do X-Cast, incluiu legendas e uma intérprete de Libras. Eu, daqui na minha pequenina vontade de fazer alguma diferença no mundo como artista, como pessoa que se expressa, eu quero criar essa ponte entre a música que é feita aqui no nosso estado, no Brasil, seja conectada com a comunidade surda. A primeira temporada do projeto conta com oito episódios que estão sendo disponibilizados toda semana na internet. O objetivo é, em breve, realizar uma nova temporada, tornando a música ainda mais acessível a todos. Espero poder criar mais coisas, mais produções, fazer novas temporadas, trazer mais artistas para vivenciar essa experiência que é poder fazer música para todo mundo. Música